Fala rapaziada, outro vídeo se iniciando Jogar gelecinho de novo Esse skin nova tá muito louco Mesmo a comp, só mudou E o dude foi de trash Caralho, tomar ban é chato, hein, mano Rapaziada, eu tô falando com vocês Pelo YouTube, mas pensa que nesse momento Tudo, tipo, offline, sozinho Conversando com uma câmera, velho Esse ban aí, velho, caralho Sério, você tem que me banir de novo, rapaziada Bom que agora eu já treinei meu cérebro Não falo mais essa, mas se eu tomar ban de algum outro jeito Mano, isso eu vou ficar Hello, hello, hello Hello, hello Vamos invadir aqui? Vamos invadir aqui É um Hyoga de Morgana Cara, o bot vai que ele vai startar lobo e depois vai tentar Fazer sapo e blue ao mesmo tempo, tá ligado? Nossa, essas skin do SPX Eles vão ter bastante pó, bot e pressão, velho Na verdade, é um brand de pó, é Morgana Olha ele aqui, olha ele aqui, dudeão Eita Ih, trolei Matamos o bot Tá, mec, roubei dois campos da Morgana Vou botar bem atrás Ah, pegou azul, nice Dá pra invadir ou hate, cara? Se você quiser Cadê ela? Tem guard, dropa aqui Não, não tem, não Você pega? Tá tiltadaço Tá full tiltado, Júlia Tá full tiltado, Hyoga Mergou na jungle, filhos Minha bot, cuidado Achei ela aqui Eu vou invadir ela lá Eu tô bem na frente dele Ele tem flash ainda Vou pegar na bot Ah, tem do double golem Ah, TP Tinha que ter saído pra cima É, não era pra me só tinha pegar a antena Podia pegar o free, o drag agora Mas eu não sei se compensa não, dude É melhor continuar arredaçando o mid e a Morgana Você não acha, não? Acho que a Morgana tá aí também Acho que ela tá por aqui, ó Será que eu acerto aqui o quê? Acertei Para, 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 para Vocês viram que eu vi Que que foi esse, Pimp Johnson Eu acho que você pode resetar, hein, Judy Judy, tá aí? Alô Nossa, tá muito nada, desculpa Eu vou pegar a barricada Estompando o jogo do Santos, hein, rapaz Essa skin aqui bufa mesmo A gente podia arregar salvados agora Mas acho que é over Eu prefiro... Para dar reset, reset, reset Fazer a play top e pegar o Aralto Você quer fazer o Aralto? Tô chegando A Sandra tá sem flash ainda Eu acho Olha eles aqui Me ajuda? Ah, fizeram Vamos virar a nossa Sandra Puxa Isso ali também Ô, Judy, você não acha que você trolou, não? Ah, talvez Você tentou dar predict Só que, tipo, ela não tinha visão Você tava na pink A Morgana tá aclinando minha jungle, viu, bot side Vai de base Eles vão fechar vocês aqui, ó Eu tô entrando Eu não vou ter, Ana Não, relax Vai na Morgana, vai na Morgana Boa Aí sim, hein É muito previsível Quando a Morgana jungle vai startar a lobo E tentar fazer dois campos ao mesmo tempo Com o spell vamp dela A Morgana tá sem flash ali, ó Gastou o bind já Quero ir Você vem? Tem um brainer aqui Tem um flash Meu flash não saiu My bad Boa, matou Bufou, bufou Bufou essa skin, hein, moleque Tá, meca de cobra Ai, trollou LoL Brain de F, anota aí Eu vou pingar o cozinho, tá? Acho que o brainer vai dar a cara, Judy Cuidado Aqui, aqui, aqui Vem cá Tem como guardar isso, é? Essa guard aí? É, tem como Ah, eu acho que tem uma Morgana aqui Se você vier comigo dá bom Você tem lente? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Cuidado, a Morgana e o Vário estão chegando também Vou pingar sem você beija Vou pingar, vou pingar Tem uma Morgana aqui em algum lugar Ó o brainer, ó o brainer Cuidado, eu tô limpando o alto Tô limpando o alto Vário está aqui Não dá trade Me matei, foda-se Vários ult Foi mod ult Era questão de honra Cara, jogar sem Tiamat é muito triste Mas bad, essa kill aí não ia dar em nada Que? Sério? Como assim? Puxou, deu Hum, flash e Cendra Ai, 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 ai Vou ter o W Ai, ai Boa Não, não, não A Cendra flashou, viu? Ah, toma Morgana aqui Cuidado, Morgana aqui Ai, não consegui irritar Cadê o Zer? Para de trollar Acho que eu tô trollando agora Meu time inteiro tá meio perdido Parece, né? Eles estão full AP, cara Acho que não tem perder esse jogo E a gente tem bastante dano Pra fazer Baron rápido Pô da puta Mano, a gente joga na última do Malphite Pô da puta A gente joga na última do Malphite A gente não tem flash? Ah, Cendra não Cendra não, Cendra não Cendra não, Cendra não Oh, não Pô da puta Tá bom, jogou bem Ah, trollei também Quem morreu é você Ah, mas depois daquela play Alguém tinha que morrer, né? Pô da puta Esse aqui vai dar um vídeo engraçado Pelo menos Vamos puxar a mid Puxar a side Fazer esse Baron aí Ah, nois Cerny tá bem forte Falta que o cara tem zonas A gente puxa isso aí Vira Baron, viu? Tô em 5 aqui Nossa, a gente tá levando o bot Tá, mech Claro, zero Fazer mais MR, hein? Tô morrendo muito fácil, velho É full MR esse jogo Pior que eu já tenho o Mercer e o Rex Drink Já era pra eu tá trancando, pessoal O Brind dá muito dano True Damage O que eu joguei aqui? Irmão Drag, 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 drag Ô, dude, eu acertei um Qzinho lá Saindo a maroto agora Pô, para de falar multado, Francisco, caralho É bonito, calma Você chegou a ver? Você chegou a ver o Qzinho que eu dei ali? Óbvio Caralho É que eu não tinha mais ult Se eu tivesse ult É o Tico e o Teco fazendo drag? Meu Deus Tô quase Tô da puta Caraca, o cara arregaça ele O Vardos flechou, viu? Vale Caralho Vou bicar a Morgana, dude Ih, não vou não Caralho 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 Caraca Esse time tá fiado, né? Oi? Esse time tá fiado Uhum Tô da puta Melhor time do Brasil Ô, vou mijar rapidão, mano Na real, dá um 10 aí que eu vou fazer um bagulho ali no banheiro I'll be back I'll be back, dude Ok? Thanks Isso aí rapaziada, já me traga o like aí Deixa o follow, segue nas redes sociais aí Live todos os dias aí Twitch.tv barra Pimp Pimenta Eu sou no stream de Sabadão Que Sabadão é a folga E é isso aí Acesse o Redragon com o cupom PIMP20OFF Valeu, valeu, valeu Solta o game dele porque o bagulho é louco E é isso aí